Qual é a tua, hein, Fred? Pensei que já tivesse tudo certo entre a gente, cara. O que você tá falando? Ah, vai dizer que você não sabe ainda. Sei do quê, Théo? Sei do quê? Eu fui intimado pra uma audiência por causa daquela confusão no clube. Poxa, Fred, se a gente tava tudo bem entre a gente, já. Fala, Fred. A aula vai começar. Fala logo. Fred, você tá bem? Fred, fala comigo, você tá bem? Fala, fala comigo! Théo, você quer falar comigo? Poxa, ficou aqui faz tempo tentando falar com você. Bom dia. Vamos sentando, que hoje temos muito o que discutir. Théo, vamos sentar? Ô, Antônio, eu tinha um trabalho de grupo pra fazer com a Júlia, não veio hoje, não? A Júlia não veio hoje, tava se sentindo bem. Ai, Babi, eu preciso tirar uma grande da minha mãe com os pés de casa, mas eu não aturo aquele Théo. Se você não tivesse dado uma de boazinha com o Pedro, talvez eu não tivesse passando por nada disso agora. E ó, aquele marginal do Théo só vai piorar, Catarina. O que quer dizer que agora você frequenta pagodinho no subúrbio? Eu em pagodinho no subúrbio? É? O que você tomou no café da manhã, hein, Lucio? Você não foi com a Catarina, não? Catarina. Que história é essa de churrasquinho pagodão no subúrbio, hein? Erick, eu não preciso da sua autorização pra ir onde quiser, viu? E você também saiu ontem, não saiu? Saí, mas é completamente diferente. Eu tava indo... Então, olha, eu também acho que foi um erro ter desse churrasco, viu? Você não imagina o quanto. Mas pode deixar que eu vou resolver isso agora mesmo. A roupa de ontem. Agora desce sua mãe pra mim, tá? Vai deixar. Olha só, Pietro, a nossa sociedade não dá pra continuar do jeito que tá. Também acho. De churrasco na sua casa. Peraí, você concorda? Por que a surpresa, Catarina? Eu sou um cara tranquilo. Pode perguntar qualquer um aí que me conhece. Eu te ofereço 20%. Você tá me oferecendo o quê? 20% do lucro das cinco primeiras festas. Sem você precisar fazer nada. Sem você nem aparecer por lá. Depois eu passo o seu responsável pelas festas e... Sei lá, até lá a gente pensa em uma outra função. Mas nem de brincadeira, Pedro! Parece então que não vai ser tão simples assim a gente se livrar um do outro. Tudo bem, mas eu não quero seu irmão por lá. Eu também não quero um monte de coisa, Catarina. Eu não quero ganhar meia de presente de Natal. Eu não quero comer giló, mas é minha mãe cisma que faz bem pra saúde. Deixa eu ver aqui mais um... Tudo bem, Pedro. Mas ele não faz parte da nossa sociedade. Enquanto eu estiver trabalhando na caldeira, eu não quero ele lá. Em mim, você não manda, tá? Esse negócio é tão meu quanto o seu. E o Theo vai lá sempre que ele quiser. Oi, tu falou que ia fazer chapinha enfermeira, hein, cara? Valeu. Aqui, minha deusa. Tudinho, tudinho, certinho pra você crescer bem alimentada e fortinha. Mas o que é isso, Michael? Refrigerante era diet, não era light. Você quer que eu engorda? Não, não, não. Que isso, minha abelha rainha? Assim você já tá perfeito. Queijo amarelo? Só como queijo branco sem sal. Você vai lá, tira isso da minha frente e troca tudinho. Traz tudo certinho. Mas o moço... Agora, mãe. Tá. Que saco. Michael, vem cá. Você não tem vergonha, não? Se prestar a fazer um papelão desses? Que papelão? De fazer tudo o que a Babi manda. Michael, faz isso. Michael, faz aquilo. Você vai lá e faz isso. Oh, ela não manda, não, tá? Ela pede. Sei. Eu, hein? Até parece uma mulher mandando em mim. É ruim, hein? Olha aqui, Michael. Quando eu tiver pronto, você leva lá na minha sala, hein? Você disse? Precisa se cuidar agora. Quer tomar no ácido fólico? É importante a formação do bebê. Na verdade, tinha que ir tomando até antes. Esqueceu que essa gravidez não tava nos meus planos? É, só que os planos mudam, né? E como? Que loucura ter um filho pintando na minha vida. Ah, além do bebê, tem espaço pra mais alguém na sua vida? Como assim, Arthur? Não entendi. O que eu quero dizer é... Julia, você quer namorar comigo? Como namorar, Arthur? A gente nunca nem ficou, nem nada. Não seja por isso, né? E aí, agora que a gente já ficou, você tá pra namorar comigo? Você nem tá sabendo... Você nem tá sabendo...